A gravidez não foi planejada pelo casal, mas foi por Deus. Eles já têm um filho, o Márcio Neto, de dois anos, e os trigêmeos chegaram a três meses. Apenas um precisou ficar na UTI, o Paulo César, que nasceu com 1,2 kg e dividia a placenta com o irmão, o Pedro Otávio. O outro se chama Mateus. O susto foi grande quando souberam que a Vitória estava naturalmente grávida, de três bebês. Quando ela fez a ultrassom e viu que era gêmeos, a avó dela é que mostrou no dia ainda. Mostrou para mim, não está grávida não. Aí você veio ali e falou, não está grávida não, você não entende a ultrassom. Aí ela, não, boba, é gêmeos. Aí eu passei mal. Aí depois falou que era trigêmeos, aí que passou mal o resto do mês. No começo eu passava muito mal, mais do que na primeira gestação. Eu até fiquei mais preocupada porque estava bem em excesso mesmo, os enjôos, o cansaço. Eu fiquei mais ou menos uns três a quatro meses assim, bem prostrada mesmo na cama. A calma da Vitória explica a calma dos bebês. Eles são muito tranquilos. Só reclamam quando estão com fome. E para mamar tem fila. Um mama, os outros esperam. E na medida que um termina, o pai troca de bebê com a mãe e vai com a avó trocar as fraldas. É, amor. Isso, eu quero mamar agora. Bonitinho demais. Agora aqui está assim, ó. Aquele ali já mamou, já foi trocado, está bonitinho, calminho ali. Aí a gente espera que ele continue assim, né? Agora esse aqui está na fila, já tem tempo. Vamos levar ele para mamar. Me conta, como é que é para colocar todo mundo para dormir quando você está aqui sozinha? É, geralmente eles são bem tranquilinhos, né? Então eu dou banho neles, troco, dou mamar para eles. Quando eles estão com a barriguinha cheia, os meus problemas acabam, né? Aí é mais fácil. Dou mamar, coloco isso para rotar e balanço. Mas como que colocam um para rotar, depois o outro... Não, é um de cada vez. Um de cada vez. Misericórdia, se um começa a chorar. Não, aí eu tento fazer tudo bem rápido, né? Às vezes acontece de um ficar chorando um pouquinho, mas eu tento ser o mais rápido possível. Quando eu estou sozinha, não dá, né? Você tem um reclamando lá, ó, que é colo. Você está aqui com a matinha, vou levar uma pega aí. Está vendo? É assim. Aqui é o que chora que ganha colo, não tem jeito. E eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo me faz quando vê essa barriga aqui desse tamanho. Vai querer ter mais uma barriga? Não. Não, não. Vai fechar com duas barrigas? Já fechou, já. Em meio a tantos cuidados, a Vitória ainda arruma um espaço no tempo para continuar estudando na faculdade de Direito. E recebe muita ajuda da sogra, que é a técnica em enfermagem e é quem fica com os bebês quando a Vitória precisa ir nas aulas presenciais. Eu ouviu falando que ela é guerreira, viu? Eu tiro o chapéu para ela porque... E eu trabalho em hospital e mexo também com o recém-nascido. Mas assim, cuidar assim, totalmente diferente, né? Porque dá jeito assim, os três de uma vez. E quando choro, meu Deus, meu filho, filho, você está chegando, me ajuda. É meio complicado. A maior dificuldade aqui está sendo manter o leite e as fraldas dos bebês. O Paulo César é vendedor e é o único que tem renda na casa. Paga o aluguel, as contas, a alimentação da família e o dinheiro acaba bem rápido. É meio puxado, né? Porque é tanto que ganha ainda é suficiente, né? Para se sentar na casa, os neném. Vai estar indo. A família é grande, a família ajuda com o que pode. A gente ganha também algumas ajudas de amigos. E vai indo desse jeito. Está dando certo até agora. Até a semana passada, a hora que ele me pediu ajuda, sabe? Eu estava até trabalhando e mostrei para a minha chefe lá. Aí ela ajudou, sabe? Ela deu o dinheiro e falou, não, leva, leva para o seu filho comprar o leite. Isso não pode acontecer, né? Aí a gente veio, passou o dinheiro para ele e comprou o leite. Mas assim, o que puder ajudar a gente é ser bem-vindo. Nossa, fica pequenininho. E eu ganhei uma filha, né? Porque a minha nora, eu vou falar para você, é acessional. Ela é guerreira. Além de serem amamentados pela mãe, os trigêmeos precisam desse complemento. Em uma semana, são três latas iguais a essa e cada uma custa em média 35 reais. Essas são as últimas latas que eles ganharam. Fraldas também são gastas demais. É cerca de um pacote por dia. Graças a Deus, a gente tem tido bastante ajuda, né? Mas a gente precisa mesmo é de leite e fralda, que eles usam bastante. Deus não dá uma cruzinha da conta de carregar, né? Então... Nem é fácil, mas... Mas é gratificante, né? Vai dar certo. Se Deus quiser, tá dando. Se Deus quiser, tá dando.